Já vou gerar com a Bruna, que hoje ela vai trazer informações aí, porque acontece a entrega das novas viaturas para o sistema prisional, né? Os veículos vão ajudar aí nos fluxos e rotinas carcerárias de todas as unidades do Estado. Bom dia, Bruna. Que informações você traz pra mim? Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. É a entrega de oito veículos, né? Para a Polícia Penitenciária, que vai beneficiar no transporte dos presos, né? Dos detentos. Esse investimento foi de R$ 2.240.000,00 com fundo, tanto o Penitenciário Nacional quanto do Fundo Penitenciário do Estado do Piauí. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é o diretor de Administração Penitenciária, Reginaldo Moreira. Bom dia, diretor. Queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente de que forma, né, que esses veículos novos vão beneficiar aí a Polícia Penitenciária do nosso Estado. Bom dia, Bruna. Bom dia, Stefânia. Agradecer o espaço que a Polícia Penitenciária vem recebendo. Aqui é mais uma ação da gestão do Coronel Carlos Augusto, o governador Rafael Fontelas, em modernizar a Polícia Penitenciária. Fizemos o concurso agora em abril. Agora investimentos também em logística, em equipamentos que vão melhorar, a movimentação de presos, a logística de movimentação de policiais. Então, acreditamos que o sistema realmente será um outro depois da gestão do Coronel Carlos Augusto. Realmente estamos investindo em infraestrutura, construindo e reformando unidades. Estamos investindo no maior patrimônio que o serviço público tem, um servidor público qualificando, fazendo concurso da Polícia Penal e também na logística e em equipamentos, como vocês estão acabando de ver. Oito viaturas vai melhorar o trabalho da Polícia Penal e, com certeza, vai deixar o nosso trabalho mais eficiente. Stefânia, as viaturas, cada viatura dessa consegue transportar até quatro detentos. Então, vai agilizar bastante esse transporte também dos policiais. Tem tido muito investimento também na parte social, né? A gente vê várias ações da Polícia Penal com relação à resocialização dos presos. O papel da Polícia Penal, primeiro, é a segurança, como um grande elo importante da segurança pública, é garantir a custodialidade do preso com dignidade, mas também transformar a vida dessas pessoas, resocializar. Então, a palavra de ordem do Coronel Carlos Augusto é que possamos dar oportunidade aos 6.500 internos. Hoje, existem ações na área de educação e trabalho, que são eixos de atuação que acreditamos que possamos entregar a resocialização dos internos. E, voltando à viatura, que é a agenda do dia, com certeza também vai melhorar, Bruno. Na nossa pauta de audiência, a Polícia Penal também é responsável por fazer recambiamento de presos fora de outros estados. É responsável também em fazer a logística de apresentação de presos e audiências em todas as comarcas do estado. Então, nós vamos estar equipando de norte a sul. Cada unidade do sistema penitenciário vai estar recebendo um equipamento como esse. Não tenho dúvida se o nosso trabalho vai ser muito melhorado. Muito obrigada, diretor, pelas informações. É isso, Stefânia, é uma novidade muito boa para a Polícia Penal e também para todo o estado, garantindo aí a segurança. Volto com você no estúdio. Isso mesmo, Bruna. Muito obrigada pela sua participação aqui, tá?